Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo História, onde ele vai sendo aberto com o campeão americano da WWE. É ele, Undertaker. Fez um retorno recentemente, pegou o título americano de Zezo, lesionou o Zezo, fez um desafio aberto recentemente e venceu o líder do Senate, Eric Young, no último episódio. Olha, até bateu ali na barricada, Undertaker tá precisando fazer umas aulas de trânsito ainda, né? Ele tá bêbado pra ultrar hoje. Então hoje aí, novamente, Undertaker fará um desafio aberto. Vamos ver quem vai aceitar esse desafio aberto aí do Undertaker pelo título americano, né? Por enquanto, ninguém. Por enquanto, Undertaker ainda é o campeão americano. Vamos ver hoje, hein? Vamos ver hoje quem vai aceitar esse desafio. Da outra vez foi o Eric Young. Não foi um combate tão fácil, não. O Eric Young é bem, lá, bastante veloz. E tinha uma ajuda do Senate. Vamos ver se hoje vai vir alguém do mesmo nível ou quem sabe até melhor, né? Vamos lá, vamos lá ver. Quem será? Quem será? Não. Não. Não, não é possível. James Ellsworth. É isso mesmo. James Ellsworth aceita o desafio do Undertaker pelo título americano. Vamos ter Undertaker contra James Ellsworth, meus amigos. Mas não é possível uma coisa dessa. Não, 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 não. Não tem como. Mas não tem cabimento uma coisa dessa. Vai entrando aí todo animado, o James, para esse combate. Meu Deus, mas coitado do James. Opa, Undertaker já invadiu o ringue. Não, olha só. Não está valendo ainda, Undertaker. O que é isso? Nossa, Undertaker já está com o James. Undertaker já está com o James. O juiz já manda autorizar o combate. Undertaker. O que é isso? Já vai acabar o combate? Põe lá em cima. Last ride. Mas o que é isso? Undertaker. Nossa, mas está com raiva o Undertaker. Está com muita raiva. Nem perdoou o James. Pô, acabou de começar o combate. Já pegou o James ali. O que é isso, Undertaker? Rasteira no James Ellsworth. Mas o que é isso, Undertaker? Coitado do James. Deixa ele entrar primeiro. Undertaker. Segura o James. Acerta o James ali de novo, Undertaker. Vai acertar mais o James ainda. E vai entortando ali o ombro do James Ellsworth. Meu Deus. Coitado do James. O que é isso? Undertaker sem piedade. Levanta ali o James Ellsworth. Vem cá, James. Vem cá. Vem cá, garotão. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Vamos fazer um negócio bem legal. Undertaker. Clothesline no James Ellsworth. O que é isso? O que vai fazer o Dead Man? Vai para a corda. E vem ali para o salto em cima do James. Ah lá, velhos. Tempos. Onde o Undertaker fazia muito disso. Faz aí novamente agora no James Ellsworth. O que é isso? Mas que surra está fazendo o Undertaker agora no James. O visão vai contando. Opa, o James consegue jogar o Undertaker para dentro, hein? Será uma reação do James? Será uma reação do James? Tentava acertar o Undertaker. Undertaker. Escapa dele. Undertaker. Segura o James. Undertaker. Faz o Body Slam agora. Hã? Está de brincadeira comigo, James? Está de brincadeira comigo? Está de brincadeira comigo, James? Hã? Vem cá. Undertaker. Joga ali o James para o Collar. Undertaker. Que surra, hein? Que surra vai levando o Ellsworth. Undertaker. Joga o James ali. De cara com o Collar. Undertaker. E esmaga o James no chão. Meu Deus. Mas que sequência está levando o James Ellsworth agora? Que sequência? Undertaker. Segura ali o James. Levanta o James. Undertaker. Opa! Vai fazer o Chokeslam. O que é isso? Põe lá em cima. Chokeslam! Undertaker dando uma surra do Bagrela. Fica aí. Levanta. Levanta, James. Vem cá. Undertaker. Undertaker. Segura o James. O que é isso? Colocou nos ombros. Vai fazer ali o Tom Stone. Vamos lá, juiz. Vamos lá. Um. Dois. E três. Nem sequer levou um golpe. Undertaker destrói James Ellsworth para seguir com o título americano. Mas o que é isso, meus amigos? Mas que surra. Que surra levou o James. Eu não sei o que o James tinha na cabeça de aceitar um desafio do Undertaker, né? Eu não sei o que ele teve na cabeça de fazer isso. Mas... E aí, aceitou e perdeu pro Undertaker. Que honra você perder pro Undertaker, né? Que honra. E aí, o juizão... Faz a contagem, o Undertaker se mantém com o título americano da WWE. Opa! Mas parece que o Undertaker quer mais, hein? Parece que ele quer mais sua no James. Não foi o suficiente ainda. Vem cá, James. Vem cá. Vou jogar você aqui, ó. De cara com o negócio. Legal, né? Mas vem cá. Vem cá que eu... Quero fazer um negócio assim pra você lá fora. Vem cá. Isso, ó. Vai lá. Isso. Muito obrigado. Olha o Undertaker. O que que é isso? Desmonta a mesa. Vai. Desmonta a mesa, idiota. Ah, vai. Ih, finalmente. Undertaker desmonta ali a mesa. Os comentaristas. O James tá já desmaiado. Já ganhou o combate do Undertaker. Mas não quer nem saber, hein? Não quer nem saber que já ganhou o combate. O negócio dele agora é destruir o James. Vamos lá. Coloca esse James aí nessa mesa, ó. Vem cá. Fica aí. E vamos lá. Undertaker. Meu Deus. Coitado do James. Coitado do James. Igual ele fez com o Zezo. Undertaker. Coloca o James aí nos ombros. E faz ali o Tom Stone quebrando a mesa. E foi esse episódio de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. E fui. Coitado do James. 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 Obrigado.